O primeiro encontro de prefeitos da ICES contou com a participação de Carlos Amasta, prefeito de Palmas, Jean Loureiro, prefeito de Florianópolis e Luciano Rezende, prefeito de Vitória. O representante da capital de Santa Catarina elogiou a iniciativa da Prefeitura de João Pessoa em organizar o evento. É um conjunto de iniciativas, uma tendência mundial da gestão pública de não fazer mais o que sempre foi feito e buscar inovar. Então a criatividade, a inovação, novas tendências de mercado, tendo uma gestão mais eficiente, busca essa qualidade de cidade sustentável. É isso que nós estamos buscando no fórum criado pelo ISSO e elegemos a cidade de João Pessoa como a primeira para fazer o encontro, reconhecendo o trabalho que o prefeito Luciano Cartacho vem realizando aqui no município, que acabou sendo referência para diversas capitais do Brasil. Para o prefeito de Palmas, investir nos espaços públicos é fundamental para tornar um lugar sustentável e fazer com que a população se mantenha ativa. Esse conceito de sustentabilidade é muito mais amplo. Não é apenas iluminar e colocar o equipamento no parquinho. É pensar que isso ajuda demais no quesito segurança, porque a bandidagem não gosta de lugares iluminados e frequentados pela família. Isso colabora demais com a saúde, porque uma população que está se exercitando tem muito menos problemas de saúde. E a gente foi muito nesse viés pelas características da cidade, né? Para quem conhece Palmas, é uma cidade de amplos espaços, com um lago maravilhoso, uma serra fantástica. E a gente entendeu que uma das principais variáveis que a gente deveria desenvolver seria justamente essa. Luciano Rezende, de Vitória, disse que a capital do Espírito Santo muito se parece com João Pessoa, e que vai levar do encontro ideias para aplicar na cidade que representa. São duas cidades muito parecidas. A gente está mais ou menos do mesmo tamanho. E esse grupo de prefeitos faz parte de um projeto do Banco Interamericano de Desenvolvimento de Cidades Sustentáveis. Todas as quatro capitais têm dados e têm suas atividades de destaque e também aprendem com as outras cidades. No caso de Vitória, nós temos investido muito na cidade inteligente e na gestão compartilhada, no governo em rede, no governo horizontal. Eu uso muito lá, somos todos prefeitos. Toda cidade é chamada para cuidar da cidade. E as experiências de João Pessoa, que o Luciano, o meu xará, traz aqui nessa primeira reunião, depois nós vamos migrar para as outras cidades, vão enriquecendo. Porque a troca de informações entre gestores, ela é muito importante porque os desafios da cidade são muito parecidos. Na ocasião, o organizador do encontro, Luciano Cartacho, apresentou o Plano João Pessoa Sustentável. A cidade já está em fase final da elaboração de contratos para liberação de empréstimo no valor de 100 milhões de dólares, previstos para serem investidos num conjunto de 60 obras e ações, destinadas a preparar a capital paraibana para os próximos 30 anos, quando atinge um milhão de habitantes. João Pessoa, Palmas, Vitória, Florianópolis, são cidades que estão pensando no planejamento de longo prazo, que estão junto com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, buscando recursos para planejar a sua cidade para os próximos 30 anos e com garantia de recursos liberados pelo BIT para executar esse planejamento. Aqui em João Pessoa, nós já começamos a fazer isso. A contrapartida do município, que envolve principalmente a área da habitação, por exemplo, o Condomínio Vista Alegre, que são mais de 2 mil moradias, já faz parte de uma contrapartida da Prefeitura Municipal de João Pessoa. A mesma coisa na comunidade Saturnino de Brito, que é infraestrutura e moradia, também faz parte da contrapartida da nossa cidade. Outro investimento nosso no bairro São José, também na área da habitação, são quase 400 apartamentos e com infraestrutura da comunidade, também já entra como contrapartida da Prefeitura de João Pessoa, além do próprio Parque da Lagoa, que o banco aceitou também como contrapartida. Desta forma, nós estamos aí em uma etapa bastante avançada, o plano de ação já praticamente concluído. Nós vamos finalizar esse processo todo com o BID até o próximo mês, e nós esperamos assinar esse convênio com o BID e chegar no segundo passo, que é a aprovação por parte da Secretaria do Tesouro Nacional e finalizando com a aprovação do Senado, para que a gente possa ter aí 100 milhões de dólares em investimento na nossa capital.